Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo com as previsões para a nossa semana, aquele momento onde a gente vai ver quais são os acontecimentos, o que o nosso baralho cigano, qual que é a energia que vai prevalecer aí, como é que a gente vai estar vibrando nessa energia, quais são as coisinhas que nós temos que tomar cuidado, tá? Então, antes aí da gente iniciar a nossa tiragem, vou pedir para vocês, fazer um convite, né, para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreve no canal, aciona o sininho, se gostarem das minhas tiragens, deixe seu like, comenta na publicação se vocês gostaram, qual foi a pedrinha que vocês escolheram. Cada vez que vocês curtem e comentam os vídeos, as redes sociais, né, os algarismos, eles entendem que o meu vídeo é de valia e aí ele começa a distribuir para outras pessoas, aí eu consigo chegar em novas casas, em outros lugares, auxiliando as pessoas que precisam, tá bom? Vou pedir para vocês aí, né, descruzar em braços, pernas e afins, para que a energia circule tranquilamente pelo seu corpo e você consiga fazer a sua escolha da sua pedrinha da melhor forma possível, tá? Sem mais delongas, hoje eu vou tirar duas energias, né, duas pedrinhas, então vai ser a pedrinha verde. Gente, eu não sei, eu preciso de uma pessoa que entenda de pedra, que eu vou falar qual que é o nome dessa pedra aqui, tá? Que eu comprei, mas não tinha o nome. E a olho de tigre, tá? Deixa eu só pegar aqui um baralho, que eu quero... que eu quero de aconselho pegar esse, e o outro vai cair longe. É a vida, né? Vou pegar aqui, esse aqui, que aí eu vou tirar a mensagem por esse aqui, tá? Que é o oráculo da intuição. Das intenções. Então vamos iniciar, sem mais delongas, vou botar a pedrinha para cá, e vamos iniciar com a pedrinha verde, e vamos primeiro tirar a sua energia, tá? Vamos ver como é que vai ser a sua semana, vamos ver como é que vocês estão vibrando aí, meus amores. Que maravilha, vocês estão vibrando com a carta da cura, amados. Momento aí de curar as coisas, né? Que vêm acontecendo na vida de vocês. Momento de trabalhar, né? Soltar as coisas que vocês... Não precisam mais estar com vocês, né? Trabalhar realmente a cura emocional, a cura do corpo, a cura da alma, sabe? Quando a gente precisa começar a entender que nós já passamos por tudo que a gente tinha que passar. Nós já estamos... Não passamos por tudo, né? Mas pelo menos nesse, em alguns momentos de ciclo, a gente já chegou onde a gente tinha que chegar. Então agora a gente tem que trabalhar a nossa cura para a gente continuar evoluindo, tá? Não que as dores vão passar, não. Ainda tem muita coisa que vai causar, infelizmente, dor. Mas aí a gente pode trabalhar da melhor maneira possível como, né? É o que eu sempre costumo muito dizer, né? O sofrimento... A dor vai existir, mas a maneira com que a gente vai sofrer, a gente tem que ter um discernimento de como, tá? Então é uma coisa muito pessoal, né? De cada um. Então, começa a trabalhar a cura disso. Cura de relacionamentos passados, de emprego, de mudanças que teve na vida de vocês, que fizeram vocês, de certa maneira, crescerem. Então, pensa nisso, tá? Vem trabalhando essa cura, vem trabalhando essa coisa aí dentro de vocês, tá? Essa aqui é a energia de vocês. Vamos ver o que pode atrapalhar de energia na semana de vocês. Ela já pulou aqui, tá? Nossa senhora. Deixa eu só ajeitar aqui pra... E, amado, saiu a carta do relâmpago. Relâmpago pode atrapalhar na semana de vocês. Amores, essa carta aqui do relâmpago, ela fala muito da maneira com que a gente tá levando as coisas. Infelizmente, quando a gente acaba reagindo em algumas situações da nossa vida, a gente acaba só causando estrondos, causando as brigas, e a gente acaba não recebendo as coisas de maneira muito agradável na nossa vida. Então, meus amores, nessa semana aí, o que pode atrapalhar com vocês, atrapalhar em vocês, é um instinto de, sabe, tipo, de estar fora da paz. Sabe? As coisas, elas acontecem, a pessoa, tipo, te deu um empurrãozinho, você já transforma aquele empurrãozinho no empurrãozão e arrumam a briga. Então, cuidado, tá? Pra vocês não se meterem em brigas necessárias essa semana, que não é importante, que vocês só vão se desgastar, só vão se machucar cada vez mais, tá? Então, é uma semana pra vocês buscarem a paz, tá? Buscarem as coisas boas da vida de vocês, tá? E aqui, acho que já acabou. Então, vamos ver aqui os acontecimentos com o baralho de cigarro, tá bom? Vamos logo. Vamos ver com o que vocês precisam se preocupar, quais são os aconselhamentos, então vamos lá. Carta da Estrela, o Poço, o Jardim, o Cão, os ratos e a Ponte. Amores, vamos lá. Acontecimentos dessa semana, tá? Como eu já vim falando aqui, né? Pra você trabalhar aí a levada da vida em paz, né? Não ser tão reagente referente a algumas coisas que pode te deixar bravo e aí você pode arrumar brigas necessárias na vida de vocês, tá? O que vem me dizendo muito aqui é a parte de desejo de vocês. Vocês estão querendo muito concretizar alguma coisa aí que vocês estão na mira, né? Estão no foco. E talvez pelo fato de vocês estarem vibrando um pouquinho do lado negativo. Fala vibrando um pouco do lado negativo, porque já saiu a carta da cura, né? Com vocês precisando fazer essa cura dentro de vocês. Mas a carta do Relâmpago, que é vocês muito elétricos, né? Tipo, as coisas acontecem e vocês... Vum! Né? Então, aqui, meus amores, pede muito pra vocês trabalharem alguma aceitação. De vocês trabalharem a saúde de vocês. De vocês limparem o Jardim de vocês. De vocês começarem a trabalhar as comunicações, os desejos dessas comunicações. De repente, vocês podem vir a trabalhar. A carta do Poço, como eu estava falando, ela fala muito dos desejos. Da gente querer alguma coisa, da gente querer correr atrás. Mas, se a gente não dá ação no Poço, só vai deixar de ser desejo, né? É o desejo. Se você não correr atrás, se você não for buscar, e aí? Vai continuar parado. Então, não é à toa que veio a carta do Jardim junto com a carta do Poço, pedindo pra você trabalhar. Trabalhe os seus desejos, se comunique, converse com as pessoas, se mostre, sabe? Se as suas vontades vocês querem, de repente, tipo, fazer uma mudança no emprego, uma mudança no seu casamento. Trabalhe essas mudanças, conversa, sabe? Mostra, fala assim, olha, eu tenho muita vontade de fazer tal coisa nova, eu tenho vontade de fazer isso aqui. Se mostre interessado. A carta do Jardim, ela fala muito de encontros, da nossa vida mesmo, né? O que a gente tem feito pra ser, pra ter uma vida feliz, pra ter uma vida radiante, pras pessoas aparecerem na nossa vida com muita alegria, né? E aí, vem de longe, vem da carta da estrela, que fala dos sonhos, né? Junto com a carta dos desejos. Você tá vendo que, tipo, uma cartinha vem ligando a outra, né? Então, meus amores, nessa semana aí, que vocês vão se iniciar, né? Trabalhe a comunicação, trabalhe as coisas saírem do papel, esses desejos que vocês têm de tirar as coisas do papel. Busque chegar aonde vocês querem. A carta da estrela mostra o quão brilho vocês têm na vida de vocês. Basta vocês acreditarem, tá? Não adianta vocês quererem que as pessoas te deem empurrões. Não, vocês podem fazer isso sozinhos, com as próprias pernas. Basta acreditar em vocês, tá? E o que serão os obstáculos, né? Pra vocês aí manterem esse foco nessa semana, nessa diretriz aqui de vocês mexerem com os desejos de vocês, com as comunicações, de botar as coisas. Uma falsa confiança, né? O medo de deixar as coisas pra trás, meus amores. Sabe quando a gente é muito apegado a alguma coisa? Sabe? Ah, mas aí eu posso perder tal coisa, eu vou perder tal coisa, e aí eu não posso depois voltar pra trás, porque aí eu vou estar mostrando uma fraqueza. Então, meus amores, essa semana aí vocês vão ter que tomar as decisões mais certas pra vocês. É uma semaninha pra vocês trabalharem realmente. Não vou falar não. A cura mesmo. É a cura. É a cura, de repente, de momentos que vocês ficam muito tempo parado. É uma cura de vocês verem que vocês são capazes. Sabe quando a gente mesmo se auto-sabota? Vocês estão auto-sabotando. Então, meus amados, bora vibrar aí nesse positivo. Bora vibrar nas coisas que vocês querem na vida de vocês. É o momento, tá? Então, nessa semana aí, trabalha o quê? Os seus pensamentos positivos. Carta central pra vocês nessa jogada aqui, meus amores, é a carta do rato. Pensamentos errados, tá? É aquela falsa confiança. Vou tirar aqui por hora a carta da ponte. Coloca o cachorro aqui, porque o cachorro é a confiança, é a lealdade. Vocês têm uma falsa lealdade com vocês. Ah, eu me garanto, mas não se mexe. Não ultrapassa a ponte. Continua parado, no mesmo lugar. Não anda, não progride. Não faz o que você quer. Não realiza o seu desejo. Então, amores, essa semana, bora mudar isso aqui, ó. É isso que tá te atrapalhando. O restante, quando você virar aqui, tá? Passou da ponte, é vida nova. E aí, você tem que acreditar em você, sim ou com certeza. Não dá pra voltar pra carta e falar assim, não, não vou mais voltar. Vai voltar, sim, senhoras, sim, senhora. Você vai voltar no seu sonho. Aqui, ó. E saber que você não precisa de ninguém pra brilhar. Pra brilhar. Você brilha sozinho. E aí, você vai continuar andando o caminho pra frente, sem pensar em voltar. Volte o seu pensamento no seu sonho, nas suas conquistas. Mas não volte pra trás. Não tenha medo. E também, meus amores, aqui fala muito de vocês aí, ouvindo falsos amigos, tá? Cuidado que tem amigo aí também, que é bem amigo da onça. Sabe? Que só vai falar, vai, posso perder alguma coisa que não. Então, cuidado com as amizades também. Tá bom? Vamos ver aqui a conclusão pra vocês. Conclusão de semana. Tirar duas cartinhas de conclusão de semana. Já pulou uma. o sol, maravilhoso. E a casa. Amores, semana de vocês não vão terminar melhor. Sábado, né? Oh, meu Deus do céu, o sol voando. Sábado aí de estabilidade, bastante força, vocês firmes, vocês vão conseguir superar tudo isso aqui. Vão conseguir superar, vocês vão, eu falo assim, putz, grila, eu consegui, consegui superar. Vamos terminar o final de semana com bastante sorte, vitalidade lá em cima, estabilidade, curtindo vocês mesmos e fortes. Tá? Da melhor maneira possível. Que maneira maravilhosa de tirar, de terminar uma tiragem. Nossa, amei. Amei. Vocês vão perseverar, sim, senhores e sim, senhoras. Eita, meus amigos e minhas amigas, coisa boa. E vamos ver aqui qual que vai ser a intenção pra vocês. Veio a carta do foco, e não é mentira. E ela fala assim, quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. deixe a excitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Coloca essa cartinha aqui na cabeça de vocês. A carta dos ratos. Isso aqui é o que vocês não precisam dessa semana. Tá bom? E aí nem essa aqui. nem a carta do relâmpago. Tá? São as cartas que vocês não precisam. Não precisa dessa semana. Você precisa disso aqui. Disso aqui e dessas duas aqui. Que é a finalização da sua semana. Que é o foco, é a cura. Vocês se superando, vocês perseverando durante a semana. Vocês se tornando pessoas que não precisam de ninguém pra andar. Vocês conseguem andar sozinhos, vocês conseguem ser felizes sozinhos. E o plus é o que entra na vida. Tá bom? Amei, meus amores. Semana abençoada pra vocês. Tá bom? Ah, que delícia. Delícia, delícia, delícia. Gosto assim. Gosto de tiragem boa que dá certo. E se vocês gostaram da tiragem, meus amores, por favor, deixa seu like, tá? Ajuda o canal crescer, tá? E vamos, então, aqui pra pedrinha olho de tigre. Então, vamos lá, tirar aqui a energia a energia de vocês que já pulou, tá? O sofrimento. E vamos ver o que pode atrapalhar. Oh, meu Deus. Moralidade. E aqui eu vejo que vocês aqui do montinho de número dois estão bem ansiosos porque eu quase não embaralhei as cartas e elas praticamente caíram, tá? Então, vamos primeiro aqui falar dessas duas energias que caíram primeiro, tá? Que primeiramente veio a carta do sofrimento. E ela fala essa carta do sofrimento, amores, ela vem falando muito pra gente das coisas que a gente a gente passou na nossa vida, né? De uma cura de um relacionamento, da perda de alguém que a gente ainda não aceitou de certa maneira que aconteceu. Então, a gente fica com excesso de culpa, com os excessos na nossa cabeça, fora as perdas que nós temos no nosso dia a dia que acontecem com naturalidade, infelizmente. E aí, a gente fica nesse sofrimento profundo, tá? E a gente fica agonizando, agonizando, agonizando. Então, a gente precisa aprender a sair dessa cápsula do sofrimento, aprender a ver as coisas de outra forma, tá? A carta do sofrimento, ela vem falando mesmo pra gente, tipo, foi o que eu falei na primeira tiragem, tá? O sofrimento, meus amores, ele é algo que a gente vai passar em qualquer situação que, né, aconteça. Uma briga, sabe, uma perda de alguém, ela vai acontecer, o sofrimento ele vai acontecer. Agora, como nós vamos sofrer, aí a gente precisa ser racionais, tá? Lógico, nós temos que ter o luto de tudo. Tudo a gente tem que ter o luto. Isso é certo. Por que eu falo? Porque a gente precisa aprender a fazer com que o corpo comece a se preparar pra não ter mais aquela situação na nossa vida. E o sofrimento ele existe pra isso. Mas, se a gente tem, de certa maneira, um novo raciocínio, alguma nova coisa na nossa mente que, de certa maneira, faz com que a gente progrida, né, e as coisas comecem a... a gente comece a aceitar as coisas de maneira diferente, esse sofrimento ele não vai ser tão intenso, ele não vai ser tão arrebatador e nem vai machucar tanto a gente, tá? Então, nós temos que saber muitas vezes compreender o sofrimento e aceitar que ele faz parte de uma fase da nossa vida. Uma fase, não que ele tem que ser eterno, tá bom? E aqui pra vocês, me mostrou aqui o que pode dar uma atrapalhada, né, na semana de vocês, é a moralidade. E essa carta é que ela fala muito de querer viver em padrões, tá? E pra mim aqui eu acho que já colocou um pouco muito sério, tá? De repente, vocês podem estar sofrendo aí pensando muito, algumas pessoas aqui, lógico, foram perda de pessoas, perda de emprego, alguma coisa desse tipo, mas as outras, é o sofrimento de ficar pensando em como as outras pessoas pensam dela, sabe? Então a pessoa lá fica se podando pra não fazer as coisas com medo do que o outro vai pensar. Entende o que eu tô falando? E meus amores, a vida é de vocês. Se vocês querem sair correndo pelado no meio da rua, é problema de vocês. Vocês vão ter que apenas ser conscientes com as coisas que podem acontecer, né? Vocês vão ter que pagar pelo ato, simplesmente isso. mas a vida é de vocês. Então não se preocupem com os outros e tão menos fiquem preocupados com a vida dos outros. Sabe? Se preocupando de certa maneira com o que o outro vai fazer, o outro deixou de fazer, sabe? Quando a gente fica tomando, olhando muito jardim do outro e o nosso, sabe? Então é o momento da gente começar a ser racional com as realidades de cada um. vocês vão viver da maneira com que vocês querem viver, se desprendam de amarras que ficam te prendendo de conceitos ultrapassados, de vontades que vocês querem fazer e de certa maneira vocês não acabam fazendo. Por quê? Porque tem que... Tem um padrão. Mas gente, vocês não são obrigados a viver nesse padrão, tá? Eu falo, eu sou de uma família extremamente, sabe? Toda certinha, não sei o quê. vale a pena, às vezes, sabe? Fazer só pra agradar e se moldar a não ser aquilo. Não, gente. Vocês têm que ser o que vocês querem. Entendeu? Vocês querem namorar, vão namorar, vocês querem sair, vocês querem... Vocês não querem ser mães, não querem ser pais, não querem curtir a vida? Ok! Ninguém pode apontar o dedo pra vocês pra isso. Ninguém pode apontar o dedo em relação como você quer viver a vida de vocês. Tá bom? Por favor. Então, vamos ver o que o baralho cigano aqui vai falar, o que que nós precisamos nos atentar essa semana e o que que pode atrapalhar, né, a execução, né, o que que nós vamos trabalhar essa semana aí, quais são os acontecimentos pra esses sete dias aqui, né? A Âncora, opa, a Estrela e o Coração. Agora a parte negativa. Os Peixes, o Cavaleiro e os Dados. Amores, eu vejo aqui que vocês precisam se amar bastante, tá? Nitidamente que aqui vocês da jogada de número dois é uma falta de amor próprio, tá? E vocês precisam se encontrar, vocês precisam se achar, sabe? Eu vejo, eu tô sentindo uma tristeza muito grande fazendo essa tiragem, gente, sabe? Vocês precisam se cuidar mais, sabe? Vocês estão parados na vida de vocês, tá? Estão estagnados, nada vai pra frente, nada vai pra trás, nada anda na vida de vocês e vocês têm um puta de um potencial, vocês têm um potencial imenso, mas vocês não se olham, vocês não estão se vendo, vocês não estão se enxergando, vocês não estão se valorizando, vocês estão se depreciando, tá? E o lado negativo de vocês, meus amores, né? O que vai atrapalhar na conclusão da semana de vocês aí, vocês vão ter chegadas de novidades na vida de vocês, os sonhos de vocês estão pra serem realizados, emprego, pessoa chegando, pessoa com sentimento, vejo aqui que quem aqui tá assistindo a dois e é casado, a pessoa que ama você, a pessoa que vocês são casados, elas são loucas por vocês, eles têm muito sentimento, o trabalho de vocês, as pessoas gostam muito do trabalho de vocês, mas vocês acabam se auto-sabotando, tá? Então, o que vocês precisam trabalhar nisso? A aceitação, o gostar de vocês mesmos, o amor próprio, se conhecer, tá? Não ter muita preguiça, não procrastinar em cima de algumas coisas, tá? Já é o momento de dar andamento, né? Tipo, de colocar a vida pra andar de maneira mais positiva. E o que que pode atrapalhar aqui, meus amores, é a falta de vocês não quererem se conhecer nitidamente aqui, ó. Vocês não querem se conhecer, né? Vocês têm medo de ver o quem vocês são? Então, vocês se travam, vocês se bloqueiam, né? Olha só que engraçado, veio duas cartas maravilhosas aqui pra vocês. Aqui, ó. Duas cartas, os peixes e os caminhos. Se elas estivessem na fileira de cima, nossa senhora, maravilhoso, mas elas vieram na fileira de baixo dando um aconselhamento do que pode atrapalhar. Então, vocês não querem se aprofundar nas relações com vocês mesmos. Sabe? Quando a gente tá preso, tá barrado, sabe? Não vai, sabe? Não... Tenham medo de prosseguir, tenham medo de andar à frente, de ver as coisas. E aí, vocês ficam vivendo essa vida mais ou menos largada, a sorte. Ah, tá tudo bem, vou viver aqui, tá ótimo. Deixa que as coisas não dão da maneira que tem que entrar. Não! Não quero. Até parece, né? Que eu vou mudar a vida. Mas eu não quero que vocês fiquem assim, eu não quero que vocês não se olhem, eu quero que vocês vejam as pessoas maravilhosas que vocês são. Tá? Deixa eu abrir mais algumas cartinhas aqui pra gente ver o que eu posso aqui falar. Eu quero que vocês prosperem, meus amores, eu quero que vocês saiam desse sofrimento, se abram, vocês estão fechados, carta dos livros, se abram, saem dessa cápsula aí. É, ó, vocês precisam se comunicar, precisam conhecer pessoas. Gente, vamos lá, tudo bem, estamos numa pandemia, eu me entendo, tá? Mas, conversar com os amigos, sabe, jantar com os amigos, fazer de repente um jantarzinho em casa, sabe, coisa pouca, todo mundo usando máscara, álcool em gel, se cuidando de verdade, não tem problema, vem saindo desse sofrimento, vem saindo dessa, sabe, vocês precisam disso, vocês precisam disso. Esse aqui não é o conselhamento final, tá gente, é só uma cartinha com o seu. E, ó, vocês precisam se encontrar, carta dos caminhos, vocês precisam fazer esse encontro de vocês, tá? Precisa se abrir, se comunicar e se encontrar novamente, aceitar as suas escolhas, fazer as escolhas da sua vida, colocar a vidinha de vocês aqui, ó, na mão, não é o outro que manda na vida de vocês, é vocês, tá? Essa carta da moradagem me fala isso, tá? Vamos ver a conclusão pra vocês, meus amores, já que eu aqui, carta da montanha, carta de foco, né? eu vou aqui, eu vou aqui abrir a outra. Muita carta pra vocês se verem, conclusão, foca nos seus objetivos, veja o que vocês querem na vida de vocês, isso aqui vai ser um combustível pra vocês resolverem esse problema todo que tá na vida de vocês, tá? Sem brincadeira, analisa a vida de vocês no patamar que vocês precisam ver direitinho, foca os seus objetivos, qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? É aqui? É no topo? Você consegue, você consegue, você tem o coração e a estrela, você é forte, você não precisa de ninguém pra brilhar, não, meu amado. Vai, só vai, só vai, de verdade, tá bom? E vamos ver o que que o oráculo da intenção vai falar pra vocês. Colheita, e ela fala assim, É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando o ciclo se encerra, com ele há uma resposta, uma responsa, é uma responsa e um chamado para novos ciclos que virão. Amei, 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 amei o momento de vocês se enxergarem, de vocês verem, buscarem novas coisas na vida de vocês. Sai desse formento, a vida de vocês. Para de olhar pro jardim do outro e olha pro seu. E não deixa que ninguém fique aí falando o que você tem que fazer da vida de vocês, não. Deus deu a vida de cada um para tomar conta. Então, cada um toma conta da sua vida da melhor forma possível. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like. Agradecer a você que ficou comigo até agora assistindo as tiragens. E logo lá a gente tem mais uma tiragem. Provavelmente deve ser sobre o amor, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, opi tchau e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau.